Terceiro contemplado aqui na cidade de Três Pontas, são 10 mil reais para a Tauane Dias! Estou muito feliz! Quantos premiados aqui já da sua mão? 227 premiadas. Venho comprar na loja da Jane Marlene. Sempre venho aqui, sempre compro aqui. E com isso também você estará ajudando o Hospital do Câncer de Alfenas. Fiquei muito feliz, muito satisfeita de ter ganhado, não imaginava que eu ia ganhar.